Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júlio Arsouza com mais uma sacada de liderança e hoje eu quero compartilhar com você uma breve reflexão. Será que na sua equipe hoje você tem estimulado tanto que ele produza, tanto que ele produza, que acabou gerando uma competição interna e acabou a colaboratividade? Hoje eu quero compartilhar com você o que pode acontecer quando eu incentivo a competição. E às vezes eu entendo que a maioria dos líderes, eles fazem isso de uma forma inconsciente. Não tem uma consciência de que isso pode ser uma competição, de que isso pode gerar um desconforto entre os líderes, entre os liderados, entre equipes. E isso pode expandir de uma forma como se fosse uma onda, isso é praticamente um tsunami. Quando eu começo a gerar, além da competição interna na minha equipe, eu começo a gerar uma competição interna entre setores. Imagina o que pode causar isso tudo. Se eu tenho como bem comum gerar lucro, gerar rentabilidade, gerar emprego, gerar crescimento, produtividade, quando eu incentivo demais a competição, eu posso causar um certo desconforto e um descrédito entre as pessoas. Quando eu gero competição, as pessoas começam a ter um comportamento, inclusive na sua comunicação, um comportamento agressivo. E esse comportamento agressivo, ele é tão incentivado, tão incentivado, que a pessoa não percebe quanto dano ela causa. Dano a si mesmo, dano ao outro, ela começa a ficar sozinha, ela começa a se sentir rejeitada, e mais, as pessoas começam a olhar pra ela e falar assim, nossa, que pessoa arrogante. Você conhece pessoas assim? Ou situações desse jeito? Deixa seu comentário aqui embaixo já. Se você vive uma situação assim, ou se você conhece alguém que está vivendo isso. O que pode acontecer com esse comportamento agressivo? Ele vai falando de uma forma onde ele vai dando de dedo, onde ele vai falando de uma forma grossa, onde ele vai gritando, ele vai se posicionando, ele vai chegando perto e você vai falar, nossa, calma. O que é isso? Pra que é isso tudo? Que outra coisa pode gerar quando eu fico estimulando muito a competição? Pode gerar também o comportamento passivo. A pessoa que não quer mais se envolver com isso tudo, e ela fica assim, beleza, cada um que você vira, problema é do cara, eu não tô nem aí pra isso, não vou me envolver, vai que pode zangar mais. E ela começa a ter um comportamento de engolir as coisas, de absorver impacto. Olha só o que pode acontecer. Pode acontecer que ela desenvolva uma séria dor de estômago. Por quê? Porque ela tá sendo passiva dentro desse jogo também. Ser agressivo ou ser passivo é fruto do estímulo da concorrência, concorrência, competição, concorrência, competição. Agora imagina se eu consigo fortalecer essa energia toda da competição pra poder atuar no mercado lá fora. Gerar diferencial pro meu cliente. Mostrar pras pessoas que aqui a gente é unido, que nós temos um grupo unido, e que nós unimos forças pra combater, ou sim, por dizer, pra você entrar no mercado de uma forma mais forte ainda. Pensando nisso tudo, eu gostaria que você dissesse pra mim, qual é o melhor? O agressivo ou o passivo? O que pode acontecer? E se não tivesse a competição também? Como é que seria a sua equipe? Compartilha comigo num comentário, ou você pode compartilhar enviando pra mim um e-mail. Junior arroba acordardh.com Você manda pra mim, D de desenvolvimento, H de humano. Junior arroba acordardh.com Você vai mandar pra mim esse conteúdo pra gente começar a discutir mais sobre esse assunto também. E num próximo vídeo eu quero falar da terceira forma de se comportar diante de uma competição também. Se você gostou do vídeo de hoje, ah, se quer saber qual que é a terceira forma, vai me acompanhando aqui no canal, e eu vou compartilhar daqui uns dias, talvez amanhã, ou talvez num próximo dia, sobre a terceira forma de se comportar diante de equipes competitivas, que geram competição internamente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal do YouTube, e curte a fanpage aqui em cima, compartilhe com as pessoas, marque o nome dos líderes aqui embaixo que você acredita que vai ser importante ouvir esse conteúdo. Um grande abraço, a gente se vê num próximo vídeo. Até amanhã. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí